e fala galera do YouTube estamos aqui com esse Monza Classic mentira é um SLE 84 e vou mostrar aí os detalhes dele que eu tô fazendo estou restaurando ele mostrar meio por cima só eu deixei ele meio que na lata e para ser um antiferúgio agora aí ó e falta fazer a remoção dele limpeza ali e vou mostrar aí aqui ó ele é um Monza fase 1 tá galera ó pisca vermelho ainda né e mostrar aí que eu já fiz nele ó ele tá muito feio mas antes do que eu tô mostrando agora agora tava bem pior então acabei passando um KPO aí já faz um dia e já tá pronto a parte traseira consegui nova é isso aí os acabamentos aqui ó mais ou menos ali porque é uma parte que não aparece e devagar eu tô restaurando ele tá já alinhei o porta-malas aqui ó ele fecha certinho mostrar a parte da frente dele o motor eu tirei dele tá fazendo e olha lixei toda a parte frontal dele o cofre porém ele nunca foi batido como era do meu pai o engraçado é que esse aqui mais antigo ele tem um calço aqui ó do motor que vai aqui e o mais novo não tem esse calço aqui da caixa ele vai embutido aqui o calço e o monza mais novo não ele é só o calço por inteiro mesmo ele não tem todo esse suporte aqui de de estrutura aqui ó e enfim é isso aí como vocês podem ver ele é bem tem alguns podes ali que eu tô fazendo nele devagarinho aqui ó eu lixei bem ali ó e aqui e os pontos é ali tem um e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ele é um uma cor original verde verde aquários 84 e esses pássaro aí tão que tá louco e agora foi embora e aí 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 e o teto dele é foi a única parte que eu encontrei que Não teve massa Já puxei ele Com a Sport Puxei toda a lata Onde tinha fumaça dele Da lateral aí Onde é que tinha sempre Aqui principalmente Tinha uma pancada aqui Isso aí galera Um processo aí que vai demorar Mas a parte mais feia dele Realmente Era o porta-malas Essa parte aqui principalmente Era do cadete E serviu só o esterpe Só isso aqui mesmo O restante é diferente Porque o cadete tem um porta-malas menor E é isso Aqui ainda falta terminar Aqui nessa parte Aqui Tem uma outra chapinha que tem que soldar E galera Devagarinho A gente vai fazendo Como pode Ah Aqui Antes que vocês me perguntem Aqui eu tirei esse vidro aqui Das duas portas Para estar Fazendo a limpeza E fica Mais fácil de mexer É isso aí É isso aí então Vou fazer a remoção agora Do removedor De Ferud Aqui Que eu apliquei E é isso O motor dele é 1.6 Originalmente é álcool Mas estou passando a gasolina É isso aí Rapaziada Aqui ó É o produto Que eu estou passando Na lata Aí é o painel aeronáutico dele E a parte de boracha Todas Novas Eu peguei E consegui alinhar Principalmente o traseiro Aqui E ficou O fio Beleza galera Vou finalizar o vídeo E Qualquer dúvida Deixe nos comentários O vídeo passou De 5 minutos E É nóis Beleza